É meu parceiro, se você quebrou o carregador, só sobrou o cabo USB e você ainda tem um PC, chega a rimou, o que é que você vai fazer? Tudo com E, você vai ter que me obedecer e deixa o like E pra fortalecer o canal de DPC, pô meu irmão, gostei, se gostou deixa o like também, valeu? Chega de enrolação pai, muito enrolado, você vai enfiar o seu cabo aqui USB no seu celular, já conectado no computador, Porém pessoal, ali em cima do lado ali, você vê na bateria que ficou carregando, mas você já fez o seu teste e você percebe que não carrega merda, Ó, eu não posso nem falar isso, não carrega nada, então o que é que você vai fazer? Vai arrastar pra baixo e vai clicar aqui ó, sistema USB, não sei o que lá, Clicou aqui, vai aparecer essa opção, você segura novamente e aqui tá pessoal, o uso do meu USB pra que serve? Para transferir arquivos pro meu PC, Então não está carregando decente, o que é que faz? Você vai procurar a opção carregar este telefone, pronto pai, Depois de você ter feito isso, automaticamente mudou a configuração para carregamento, não vou mais transferir arquivo, E se por acaso, pai, você caiu de avião aqui e quer transferir arquivo e o seu celular não transfere, Você só vai inverter a situação, rola pra baixo, sistema, DPC Tutoriais é barril dobrado, pai, Clica em transferir arquivo, agora você pode estar passando suas imagens, foto, música e o like pro seu computador, valeu? Se eu te ajudei, se inscreve no canal, o seu comentário também é muito importante. E aí